Deus que a Eucaristia possa estar fortalecendo para um deles, para um bom retorno, a vida catedrética, a vida apostólica, para a glória de Deus e para a edificação de todos nós. Meus caros, quando nós celebramos alegremente a crisma dos nossos queridos e amados, nós temos alguns sinais belíssimos, um deles é o vermelho, que aí está, o Espírito Santo que será levado a esses queridos e amados para configurá-los, para marcá-los e para ajudá-los em tudo que for necessário para que possam viver conosco, o Santo Padre Cristo. Agora eles já sabem, são capazes de pensar, são capazes de escolher, nós esperamos que o discernimento do Espírito possa ajudá-los. Então, ali nós teremos a escola que lê o serviço do grande e bom pastor, Senhor Jesus. A nossa vida, a cruz, que assumiu as costas para nos salvar, a escola pesa sobre nós, lembrando o nosso serviço. Nós temos também um bacto que lembra o pastoreio de Cristo, o Senhor e o pastor, a pessoa do Senhor Cristo, e nós esperamos que tenhamos muita atenção, muito cuidado com os crismados. E seríamos bem pelos crismados, porque nós assim o somos, mas nós pedimos ao Espírito Santo que Ele exere em todos nós. Então, no dia da Crisma, nós ouvimos ali uma oração que antecede a imposição das mãos. E Ele pede de todos nós, peçamos a Deus o Pai do Poderoso, que derrame o Espírito Santo sobre os seus filhos e filhas, que em Jesus Cristo são chamados adotivos. E diz ainda que estes filhos que estão chegando à sua casa para serem crismados, eles já renasceram no batismo para a vida eterna. a fim de confirmá-los pela riqueza de seus donos e confirmá-los pela função, aí nós voltamos para o Senhor da Igreja, ao Cristo, Filho de Deus. Então, não querem ver, aí sabe o que eu vou ali para os irmãos da Igreja, para que eles escutem lá na casa, vocês podem ficar em casa. Vamos casar por todos nós.